Amigas 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 Música Na pabriga de gasteira, tu faz o meu esporte, tu faz Quem quiser ser como ela, nunca me põe Põe um doel de selas, a vender o poeta Se na minha serra para curar Uma madrinha, um pacharim E a minha serra para curar 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 Que na vera sua paga Pensa de amor e quinta Para a minha serra para curar O eco de alta Maria A masqueiros quase este ano A masqueiros quase este ano Põe um pinto de mãos amas À topa da tua rama A minha serra para curar A minha serra para curar E a minha serra para curar A minha serra para curar E a minha serra para curar E a minha serra para curar E a minha serra para curar O eco de alta Maria A minha serra para curar E a minha serra para curar Música Um eco viável Música Nove naves aturadas Meu mar abençoada Meu desejo e meu consolo Música Mas de todas A primeira É o teu nome de judeira E é toda Toda a minha vida Música Quero voltar Para te abraçar Meu sairá Quero voltar Para te abraçar Meu sairá Quero voltar Para te beijar Meu sairá shackro Quero voltar Para te abraçar Meu sairá Quero voltar stretched E já está clarinha, virá-lhe lá no coração, prima irá. O espanso de besouro, no meu mundo eu amassado, minha pátria verdadeira. As joias, essa mais rara, essa mãe que me levara, quando regresse com o seu pós. Quero voltar para mais demais, minha carina. Quero voltar para te abraçar, minha carina. Quero voltar para te abraçar, minha carina. Minha, minha carina, meu amor, minha marina. Quero voltar para te abraçar, minha carina. 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 Toda a vida, toda a esperança, até o outro olhar alcança, é isso, ó minha tuteira. Música Música Obrigada.